Eu já vi você arrebentar, jogando o futebol de salão, no bicho, quando menino. Eu acabei no masquete. Então eu queria que ele fizesse uma ideia de guerra dele e tentasse fazer. Tem aqui no meio algumas embaixadinhas com essa bola. Tipo um americano, por favor. Isso aqui é difícil, pô. Mas aqui no meio, tenta aí. Isso aqui é difícil, pô. Tipo um americano. Tenta aqui que é mais fácil. Dá o teu jeito aí. Bora! É isso aí. É isso aí.